E tem filmaço nas telonas, o renomado cineasta Ari Aster que dirigiu filmes sinistros como Hereditário e Midsommar volta com uma grande viagem em Bom Tem Medo. E tem o ator Joaquim Fênix que a gente ama, vivendo um homem paranoico que embarca em uma odisseia pra visitar a casa de sua mãe controladora. E o Caio veio contar tudo aqui pra gente, né Caio? Você já viu esse filme e eu quero saber, tem uma mistura aí de comédia, de drama, de terror talvez? Com Joaquim Fênix, tem como dar ruim esse filme? Olha, Caio, eu acho que o forte desse filme é o que você disse grande. Ele tem três horas e você sente cada minuto dele na sala de cinema. É um filme bastante longo, é um filme bastante desconfortável. Eu acho que aquele filme Mãe, que a gente assistiu um tempo atrás, do Daryan Onofsky, é uma coisa que é muito parecida com ele, só que nesse caso você também fica desconfortável junto com o personagem, só que não por conta da casa, como aconteceu naquele momento, mas por conta da relação entre as pessoas e o Bo com a sociedade e como a relação dele com o passado, com a mãe, com as pessoas que ele vai encontrando nessa jornada, nessa odisseia que você comentou. E é um filme que, assim, vai ter muita gente que vai gostar bastante e vai ter bastante gente que vai detestar com bastante força também. Porque ele é um filme bastante psicológico e ele é muito, assim, uma coisa da cabeça do Ariaster. Então, você tem que tentar entender ele e embarcar nessa jornada com ele. E mesmo assim, ele é um filme com muitos momentos distintos. Então, pode ser que você consiga embarcar nesse momento específico, mas em outro você não consegue entender nada. Então, acho que faz sentido se você assiste como um todo e tenta tirar alguma coisa dali. Mas, ainda assim, acho que a grande coisa que a gente consegue tirar desse filme é que ele tem problemas com a mãe. E isso não tem dúvida nenhuma. Porque já é mais um filme dele com relações conturbadas entre o protagonista e a mãe, como foi em Hereditário. E Midsommar também tem alguma coisinha ali. E talvez se ele tivesse cortado um pouquinho do filme pra não deixar tão longo e tão cansativo. Mas vale a pena ver pra você tirar suas próprias conclusões. E esteticamente, o filme é maravilhoso porque trabalha o surrealismo. Tem cenas lindas, né? Com o Joaquim Fênix caminhando sobre vários cenários aí. Esse surrealismo é bem explorado, né? Pra trazer um sentimento aí em relação a tudo que tá passando na mente dele. Toda essa situação conturbada, né? Então, o trailer vende muito isso. Mas é só um trechinho muito pequeno no meio do filme que explora esse lado. Que é o trechinho mais entendível. Mais fácil de você mastigar e digerir o que tá acontecendo. Tem um bom pedaço antes desse momento acontecer. E um bom pedaço depois disso. Então, acho que esse é o melhor momento do filme. Esse meio dele. Só que aí depois ele acaba se perdendo. Antes também é uma viagem muito louca. A fotografia é muito bonita. Os cenários são muito legais. Só que assim, esteticamente, como você disse, ele é muito legal. Mas ele parece não saber dosar as coisas na medida certa.